Fala pessoal, acabou de ser aprovado, sancionado pelo Presidente da República, a lei complementar que congela ali os salários dos servidores públicos e também trata-se sobre suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos e até mesmo proibição dos concursos públicos. E eu quero comentar com vocês a respeito dessa lei complementar, número 173, do dia 27 de maio de 2020, ou seja, ontem foi aprovada essa lei. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de maio e hoje foi divulgado essa lei complementar que trata sobre o congelamento dos gastos públicos. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os artigos principais dessa lei complementar que fala sobre concursos públicos. O que vai acontecer? Quais são as consequências? Será que realmente vai ficar sem concurso público? E os prazos de validade? Será que agora os concursos vão ser cancelados? Como que funciona? Vamos lá, pessoal. Vou tratar aqui a lei complementar 173, do dia 27 de maio de 2020, tá bom? Que estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus, tá bom? De enfrentamento a essa pandemia que estamos experienciando nesse momento, que estamos vivendo na pandemia do coronavírus. Mas vamos lá. Sobre os concursos públicos, o artigo 8º dessa lei complementar, que vai falar a respeito de vedação dos concursos públicos no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Portanto, vai ser aplicado aí a todas as esferas administrativas, tá bom? Veja bem, no artigo 8º, lá fala que na hipótese do que trata o artigo 65, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, afetados pela calamidade pública, decorrentes da pandemia, ficam proibidos até dia 31 de dezembro de 2021. Veja bem, pessoal. Até 31 de dezembro de 2021, do ano que vem, vai ficar proibido, olha só, inciso 4, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa. Guarda esse ponto. Que não acarrete aumento de despesa. As reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos ou vitalícios. Guarda isso aí também, pessoal. Reposição decorrente de vacância de cargos efetivos ou vitalícios. Portanto, isso está dentro dessas ressalvas, ou seja, dentro dessas exceções. Portanto, apenas uma interpretação explicando para você como é que vai funcionar esse aspecto aqui do inciso 4, artigo 8º, dessa lei complementar. Pessoal, vai ficar proibido a administração pública de admitir ou contratar pessoal que implique aumento de despesa. Veja bem, aumentar despesa, criar novas vagas, vai ficar realmente proibido aí até dia 31 de dezembro de 2021. Vai ficar realmente congelado. Porém, para reposição de vacâncias, aí sim vai ser possível, tá bom, pessoal? Até mesmo abertura de concursos públicos para aumento de despesas que não vai ser permitido, ok? Para criar novas vagas, para aumentar a quantidade de vagas, aí realmente vai ficar comprometido. Então, isso, o que isso implica na prática, né? Realmente vai reduzir ali a quantidade de concursos públicos, isso é evidente, porque se não vai criar mais vagas, vai apenas haver reposição. Então, o que vai acontecer? Vai depender das vacâncias. Vai depender aí dentro da administração pública a quantidade de cargos vagos, servidores públicos pedindo exoneração, servidores públicos falecendo, se aposentando. Então, se ocorrer vacâncias, aí para reposição dessas vacâncias, aí sim a administração pública vai poder contratar, tá bom? Inciso 5, pessoal, olha só. Fica proibido até dia 31 de dezembro de 2020 a realização de concurso público. Olha só, é a regra geral. Fica proibido até dia 31 a realização de concurso público, exceto para as reposições de vacância previstas no inciso 4. Então, pra reposição de vacância, aí sim vai ser permitido. Então, o que significa isso na prática? Significa que não vai ter mais concurso? Pessoal, não é isso, tá bom? Realmente vai dificultar a quantidade de concurso? Vai dificultar. Mas o que ocorre é o seguinte, pra aumento de despesas, aí não pode ter concurso. Agora, pra reposição, aí sim pode ter concurso. Por exemplo, vamos supor que a Polícia Militar precisava de um respectivo Estado, já precisava mais de 500 efetivos. Precisa de 500 efetivos. Não vai ser aumento de despesas, mas sim pra preencher uma reposição de vagas. Aí beleza, aí pode sim, aí esses 500, abrir um concurso público, por exemplo, pra 500 pessoas aí do efetivo, ok? Pessoal, em relação a prazo de validade do concurso público, o artigo 10 diz o seguinte, ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020. Portanto, veja bem, concursos que foram homologados até dia 20 de março, concursos que foram homologados até dia 20 de março, ficam suspensos os prazos de validade em todo o território nacional, tá bom? Independente se o seu concurso é municipal, estadual, federal, independente da esfera administrativa aí do seu concurso, ficam suspensos os prazos de validade até o término da vigência do Estado de Calamidade Pública, estabelecido pela União. Então, até encerrar ali a vigência desse Estado de Calamidade Pública pela União, os concursos públicos vão ficar com os prazos suspensos. O que significa isso na prática? Muitas pessoas estão preocupadas, será que vai cancelar os concursos públicos? Será que não vai ter mais? Pessoal, veja bem, quando fala de suspender o prazo de validade, nós não estamos falando de cancelamento do concurso, tá bom? Vamos supor que um concurso tinha o prazo de validade ali pra encerrar, agora em junho, julho, fica suspenso o prazo. A administração pública vai ter um prazo maior pra realizar as nomeações. Vou até citar pra vocês um caso concreto do concurso público para delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, onde tinha 100 vagas ali naquele concurso que os candidatos estavam aguardando nomeação até maio, até esse mês de maio de 2020, que encerrava o prazo de validade. Então, suspendeu o prazo. Então, durante o estado de calamidade, o prazo de validade fica suspenso. Durante essa suspensão do prazo de validade, isso abre margem pra um tempo maior, pra que a administração pública realize ali as nomeações daqueles candidatos daqueles concursos, onde a administração não vai precisar de fazer novos concursos, porque o prazo de validade dos concursos vão estar ali suspensos. Não significa que não pode haver nomeação, ok? Vai poder continuar havendo nomeação durante essa suspensão do prazo. A suspensão do prazo, ela serve pra resguardar a administração pública de ter um tempo maior pra realizar as nomeações. Então, os concursos que foram homologados até o dia 20, que ficam suspensos pra de validade dos concursos públicos, já homologados na data da publicação do decreto legislativo de 20 de março de 2020. Então, os prazos de validade dos concursos homologados no dia 20 de março, fica até dia 20 de março. Então, todos os concursos públicos que foram homologados até dia 20 de março, os prazos vão ficar suspensos, tá bom? Não significa que é cancelado. É apenas que a administração vai ter um prazo maior. E o parágrafo terceiro aqui fala o seguinte, ó. Parágrafo segundo, na realidade. Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de estado de calamidade pública. Então, supondo que esse exemplo concreto que eu falei pra vocês, desse concurso de delegada Polícia Civil do estado de Goiás, encerrou o prazo de calamidade pública no dia 31 de dezembro de 2020. Então, encerrou. Aí volta a correr o prazo ali em janeiro até o período. Então, se faltava um mês, até o final de janeiro. Se faltava dois meses, até o final de fevereiro. Assim por diante, tá bom? A contagem do prazo, ela retorna a partir do momento que encerra ali o período de estado de calamidade pública aqui no Brasil, ok? E a suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais previstos no edital do concurso. Então, as bancas examinadoras, os órgãos públicos que estão ali com os concursos já homologados, eles vão ter que divulgar aí que o prazo foi suspenso até para os candidatos a ter esse controle e saber dessa informação, tá bom, pessoal? Então, essas mudanças legislativas aí pela lei complementar 173 de 27 de maio de 2020 para você ir diretamente, em primeira mão, compartilhando aí esse assunto de grande relevância, de grande repercussão nacional. Então, em relação a prazo de validade, vai ficar suspenso. Não significa que vai ser cancelado, mas só o prazo de validade do concurso. Durante a suspensão, pode haver nomeação? Pode haver nomeação, tá bom? Desde que seja para reposição de vacâncias, tá bom? E pode haver concurso público nesse período? Pode haver concurso público desde que seja para reposição de vacâncias. Agora, abrir um concurso público, criar novas vagas para aumentar a despesa, aí realmente não pode até dia 31 de dezembro de 2021, tá bom, pessoal? Ficou claro aí a respeito das implicações práticas aí dessa nova lei que foi sancionada agora aí pelo Presidente da República? Pessoal, se esse vídeo agregou valor para você, se esclareceu, clica na setinha, compartilha aí nos grupos, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook, compartilha aí para que mais pessoas tenham acesso a essa informação de grande relevância, tá bom? E além disso, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário, tá bom, se você gostou desse vídeo. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.